mais uma vez eu cumprimento a igreja papai Senhor, amém? eu pedi a igreja que pode se assentar amém antes de começar, deixarei meus irmãos gostaria de deixá-los esquecer para a igreja Romanos capítulo 8 versículos 35 a 39 diz assim quem nos separará do amor de Cristo? será população ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou estado como está escrito por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matador em todas essas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama porque eu estou bem certa de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principais nem as confestades do presente nem do convite nem os poderes nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor esses versículos esses versículos irmãos foram muito marcantes para mim porque fala exatamente do amor de Deus para as nossas vidas o quanto ele nos ama e tudo o que nós passamos nessa terra é nada de antes do que ele fez por nós ele entregou o seu próprio filho para que hoje nós pudéssemos estar aqui então não é doença se eu viver é para a glória de Deus se eu morrer é para a glória de Deus não importa a situação mas nada nesse mundo pode me separar do amor de Cristo tudo é para a honra e para a glória de Deus como a Karen estava falando aqui e meus irmãos eu gostaria de começar falando dos primeiros sintomas que eu tive tudo começou no dia 5 de novembro eu comecei com sintomas como se fosse uma pirose sintomas como mal-estar mesmo dores no corpo dores de cabeça náuseas, tonturas enfim falta de atleta e muita sonorência isso até o dia 7 de novembro no dia 8 eu fiquei bem pior a ponto de ficar acamada em casa eu não vim do mundo nesse dia era domingo não vim de manhã e não vimos a última noite na segunda-feira eu fui trabalhar e durante o dia eu senti muitas dores do coração e muitas dores quando eu respirava e no final do dia eu ainda consegui trabalhar durante todo o dia e no final do dia nós tínhamos uma reunião aqui com o pastor Mário e eu falei para o meu reto eu falei amor, gente eu não estou mentando de dor eu preciso para o hospital e ele me levou para o hospital nesse dia e eu reparei que eu estava com a manchinha da minha perna do joelho e para baixo estava cheia de manchinhas vermelhas tinha aparecido naquele mesmo dia na segunda-feira e ali nós fomos para o hospital Baragó fomos ali entendidos que o dia era dez e a morte perdão e uma médica que era empatologista doutora Jussara ela fez o diagnóstico comecei a fazer todos os exames e ela chegou e ela chegou e falou eu estou desconfiada que seja BTP é púrpura púrpura trombocitumpérica trombótica ela é uma doença autoimune ela pode levar a óbito em três dias mas o nosso Deus é o Deus que é Glória a Deus eu a Deus preocupada da doutora Jussara que diagnosticou os exames que foram feitos foram muito amigáveis nos Estados Unidos porque somente lá tinha uma boletória para diagnosticar mas esses exames em novo o diagnóstico só vinha em cinco dias úteis e ela falou nós precisamos fazer o tratamento imediatamente e nesse dia os exames foram enviados e no dia seguinte nós já fomos já foi encaminhada para o CTI no dia 11 descobrimos que se tratava dessa doença né e que era necessário o tratamento chamado plasma férise que é a retirada de todo o plasma de sangue e reposição de plasma de borrô nesse dia foi feita a primeira sessão de plasma férise e começa o tratamento com uma droga que é feita semanalmente é uma droga forte nesse dia o dobro de sangue que solicitou também doadores desculpa e eu precisaria de 20 bolsas por dia aproximadamente mas não sabíamos por quantos dias né isso ia depender dos resultados e aí nós começamos a campanha que os irmãos fizeram lindar as plaquetas né toda a igreja enfim tanta gente que nos ajudou doando um pouquinho da sua vida para nós para mim e no dia 14 isso foi já 11 no dia 14 acontece a primeira crise de hipotensão grave durante o procedimento do plasma férise eu perdi a consciência e fui levar das peças depois da tomografia do campo para verificar se tinha acontecido algum evento neurológico porque teoricamente eu vi da mão que você vai eu fiz amólise nesse dia e a nossa aulina ela sai muito sangue sai muito escura os médicos conversaram com o Herod que ficou preguiça ação falou a Herod ela pode vir com o sequelo e o Herod ficou com o enfim tenso mas ele mantinha calmo psicólogo psicólogo ficava no pé dele para ver se ele não passava mal se ele não tinha mas graças a Deus ele mantinha calmo e eu lembro que nesse dia o Herod me encontrou é claro eu voltei daquele daquela sala de fotografia ainda desacordada e eu lembro que ela a primeira Cristiana que estava comigo que tinha ido comigo ela não está aqui hoje porque ela teve que ver por um pouco tempo não está aqui com o seu filhinho mas eu agradeço a Deus pela vida de cada um deles e ela entrou e ela entrou voltando para o CTI e ela levantou as mãos para o céu e glorificou a Deus bem alto e ainda quem comentou nela entendeu que eu estava muito bem que não tinha dado nada para a fotografia o que aconteceu o dia 17 de novembro foi quando saiu de resultados que tinha ido para os Estados Unidos e constatou realmente o que era BVT do dia 11 de novembro até o dia 19 são feitas sessões com as buféries diariamente para tentar conter a claquetopenia aguda pelas plaquetas muito baixas eu cheguei aqui no hospital com 5 mil de plaquetas e nomes o normal é 150 mil um estado muito crítico muito crítico os exames melhoraram nos primeiros dias mas logo depois começaram a piorar novamente a doença estava sem controle e com imposição durante alguns procedimentos nós começamos ali ao dia de alquim de pediátrico que é o quanto tira menos volume do sangue por 5 da máquina com menor disposição ao quadro para tentar diminuir os riscos do dia 23 de novembro até o dia 1º de dezembro os exames começaram a melhorar e as sessões ficaram mais tranquilos e assim diminuí mais as crises de proteção parecia que a doença estava se regredindo no dia 1º de dezembro mesmo com os exames melhores eu fiz outra crise de condensão grave e eles conseguiram reverter para uma glória para o Senhor no dia 2º de dezembro eu estava muito feliz muito feliz porque os meus exames já estavam melhorando e aí eu fiquei sabendo que eu iria para a sessão intensiva eu estava muito feliz porque eu pensei meu Deus eu vou para a sessão intensiva eu vou para a sessão intensiva eu vou para o quarto e no quarto eu vou para a minha casa e aí eu fui para um técnico ser intensiva esses exames melhores as paquetas chegavam a 119 mil eu estava muito feliz nesse dia eu fui funcionar com catéter com femoral aliás já estava com catéter com femoral à direita mas eu tive algumas complicações nessa nesse catéter porque ele estava sangrando muito estava sangrando sangrando nós tirávamos faziam catéter com a mente sangrava novamente e ficava aqui sangramento direto no dia 4º de dezembro foi feita uma função na jugular que é no pescoço eu tenho cicatrizes até hoje porque estava dando um problema para o femoral com a gente tiveram que colocar no pescoço na jugular ele tem um prazo também catéter de 15 dias de 13 dias aproximadamente então depois desse tempo complicatoriamente é trocado nós precisamos trocar e aí hoje no dia 5 no dia 5 de dezembro eu passei muito mal na madrugada foi do dia 4 para dia 5 eu me lembro que o Harold tinha ido embora no dia 4 à noite e em alguns momentos o Harold tirava o telefone de mim porque era muita gente querendo falar comigo e eu precisava eu precisava ficar um pouquinho sem telefone mas nesse dia ele deixou o telefone comigo ele falou deixou o telefone carregando atrás de uma travesseira e foi embora para casa porque ele ficava todos os dias comigo todos os dias durante todo o dia e ele foi para casa com muita dor no coração porque ele queria ficar lá mas ele foi e nessa madrugada às 3 horas da manhã eu senti uma vontade de urinar eu queria urinar queria o banheiro e passei no intensivo era um quarto com o banheiro mas você ainda está todo monitorado ainda estava monitorado e eu fui tocar a companhia a companhia não funcionou não funcionava e eu estava um pouco distante do Terezone como eu estava toda monitorada eu não podia levantar eu já tinha quase um mês ou mais não sei quase um mês que eu estava praticamente sem mudar eu andava da cama para uma poltrona uma poltrona para a cama então eu não tinha muita facilidade para andar tipo um pouco desfigurado e não tinha como chamar ninguém era só a campainha era 3 horas da manhã é o quarto você fica ali fechado com a porta então eles não ficam a todo momento como no CTI você está a todo momento eles estão te vendo tipo um torão e aí eu olhei para ele o Harold tinha deixado o telefone no meu travesseiro e eu liguei para o Harold às 3 horas da manhã eu falei filho eu preciso ir ao banheiro a campainha não está funcionando eu preciso que você ligue e ele sempre muito preocupado sempre pegava o telefone da recepção de onde eu estava e ele imediatamente ligou para lá e falou olha ela está precisando eu banheiro gente e não tem a campainha não está funcionando não preciso vocês vão lá gente e eles foram lá uma enfermeira foi lá me ajudar e eu levantei eu levantei da cama me sentei na cama mas quando eu levantei eu já me senti tonta e aí ela falou você consegue levantar eu falei eu consigo eu estava tão apertada de ir ao banheiro e eu falei eu consigo aí eu levanto quando eu levantei eu coloquei os pés no chão depois eu vi que eu não tinha muita força e eu continuava tonta as coisas estavam tudo rodando mas mesmo assim eu fui e ela foi ali que está reclamando para o banheiro eu cheguei ao banheiro e o banheiro comecei a passar mal muito mal muito mal eu via tudo rodando eu estava vendo tudo mas eu não tinha força nem sequer para falar alguma palavra e ela perguntava você está bem você está bem você está sentindo e eu não conseguia falar não conseguia falar eu comecei a passar muito mal eu queria desmaiar e aí ela chamou outras pessoas porque eu não tinha força para levantar e ela não tinha força para levantar porque eu estava completamente jogada nela e ali eu lembro porque eu estava vendo tudo tento que eu não tinha que eu não tinha